Quando julgamos no mesmo time É ação, a gente não vê filme Felizmente não complicás o simples Tu chegas, fazes tudo, é simples Me amarro nessa tua atitude Mantida de vez em quando rude Tá tipo, já não tamo juntos há algum tempo Fica bem maluca, temo quando eu não estou Já parece um mês, mas o dia nem passou A saudade é tanta, como é que eu já vou Já tá habituada a expressar o seu fogo Fica bem maluca, temo quando eu não estou Já parece um mês, mas o dia nem passou A saudade é tanta, como é que eu já vou Já vou Já tá habituada a expressar o seu fogo Fica porta Já sai que zomba Já tá habituada a expressar o seu fogo Fica bem maluca, temo quando eu não estou Já parece um mês, mas o dia nem passou A saudade é tanta, como é que eu já vou Já tá habituada a expressar o seu fogo Fica bem maluca, temo quando eu não estou Já parece um mês, temo quando eu não estou Já parece um mês, mas o dia nem passou Tudo que começa acaba, foi o que sempre ouvi Toda história tem um fim, mas assim eu nunca vi Com barras deixo todas molhadas por mim Com quadras no teu quarto sou fiel a ti Ela tem medo que eu toque nessas hoes Nessa estrada eu só penso em fazer cifrões Calma baby, eu tô a vir de longe Vou trazer o monopólio só pra nós Fica bem maluca, temo quando eu não estou Já parece um mês, mas o dia nem passou A saudade é tanta, como é que eu já vou Já tá habituada a expressar o seu fogo Fica bem maluca, temo quando eu não estou Já parece um mês, mas o dia nem passou A saudade é tanta, como é que eu já vou Já vou, já tá habituada a expressar o seu fogo Já vou, já vou, já vou, já vou Yeah, Moe Gang Music